Apresentação Canal Vida Sertão Brasil Olha aí a altura da água A altura do... Está quase entrando aqui no carro Nós estamos aqui no Pichadá Jumbró, Guzim, Matulão Fomos Olha a circulação Mostra mais aqui Olha a circulação aqui Olha Em cima da mesa Descendo pela parede Olha aqui Madado Olha esse carro aqui preto A altura que está o pneu E está vindo mais água Eu acho que eu vou sair daqui Quem quiser o meu vai ficar Sem coisa mais que sair Olha como é que está Cruzamento aqui Aquele branquinho lá na frente Olha esse outro Até está no ar Na época do carro Eita, na rua Rodrigo e Júnior Meu Deus do céu Só Jesus A casa Cheia da água Nossa Senhora Vamos esperar o doutor Ricardo Esse ano Passar aqui na rua Olha aí Porque a gente pediu Só a porra de uma máquina Para limpar ali embaixo É só passar a máquina no mato Nem isso manda Só isso Reforma Não é nada É só uma máquina Para limpar o mato ali embaixo Mas não manda Isso aí Cheia da água As casas tudo cheia da água Entrando na água Olha aí O povo dentro da água Rodoviara do Quixadá aí galera Eu vim aqui Porque tenho que desligar Os aparelhos aqui Tudo de dentro da cooperativa Então vai entrar a água aqui dentro Ela está quase entrando Olha aí a situação Olha a situação da água aí Quase no meio do mundo Manabara lá está cobrindo os pneus Uma apresentação do canal Vida Sertão Brasil Viu?